Ah, vou aproveitar aqui e pedir para os nossos companheiros bolsominion e os seguidores do Bolsonaro, do mito, do mito, que elegeram o mito, que as urnas são fraudadas, que não sei o que aí, vou pedir para vocês, gente, pensem direito e vejam a cagada que vocês fizeram elegeram esse homem, a merda que vocês fizeram, gente, o Brasil está um caos, gente, vou pedir para vocês um favor, pelo amor de Deus, não vão nas urnas, nem Lula e nem Bolsonaro, não votem nenhum dos dois, Deus, deixa para quem sabe votar e votar, pelo amor de Deus, fiquem em casa, que dessa vez vocês levaram esfrega, todos os candidatos que vocês apoiam, não tem um que vale bosta, tá bom, tudo é merda, pelo amor de Deus, não vão votar nas próximas eleições, deixam para quem sabe, beleza? Beleza? Chupa com a cana e doce, companheiros, eu falei, eu avisei, eu avisei, beijinho, beijinho, pau pau!